Meu nome é Ari Gomes da Silva, tenho mestrado na UFRJ, doutorado na Universidade Estadual de Campinas, numa época onde não havia doutorados e programas específicos para formação em fitoterapia. A gente fazia ou biologia vegetal, que foi o que eu fiz, ou outros colegas trabalhavam em fitoquímica. A ideia de desenvolver um medicamento à base de plantas e de registrar isso como um medicamento no mesmo status dos outros medicamentos do repertório farmacêutico, é por incrível que pareça relativamente recente no Brasil. A primeira resolução específica foi em 1996, da então Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, que depois, oito anos depois, com o Fernando Henrique, passou a se caracterizar como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Desde 1996 até o momento, nós passamos por fases bem distintas do processo da fitoterapia no Brasil. Por quê? No momento inicial, a primeira farmacopéia brasileira, que data de 1926, ela continha um repertório de aproximadamente 118 plantas, que foram praticamente todas mantidas na segunda edição da farmacopéia, que data ali do período de 1950 a 1954. Por motivos históricos, como consequência do próprio regime militar e do pretenso desenvolvimento da indústria nacional, a fitoterapia, ela sofreu um baque enorme, porque na terceira edição da farmacopéia brasileira, fomos reduzidos a 28 plantas. E o primeiro momento, nós tivemos uma limitação, e mesmo em 1996, com a primeira resolução da SVS, da Secretaria de Vigilância Sanitária, houve uma tendência a limitar a possibilidade de uso de plantas na terapêutica no Brasil, a essas plantas que constavam da farmacopéia brasileira. Bom, desse meio tempo, eu acho que houve uma contribuição importante da sociedade na constituição das diretorias colegiadas da Anvisa, porque aí os setores da sociedade passaram, então, a opinar. E nós fomos migrando progressivamente de um sistema muito restrito, que foi a resolução de a portaria de 1996, até chegar a uma condição mais ampla que é a que nós temos hoje. Qual é essa condição mais ampla? O que isso representa? Eu vou passar aqui o primeiro slide para vocês verem. Basicamente, tudo começa com uma reflexão do que vem a ser saúde. Até mais ou menos 1983, se tinha a ideia de saúde como ausência de doenças, um processo muito mais focado em combater doenças, em tratar doenças, do que propriamente em promover saúde. A partir, então, a sociedade começa a refletir no que é o ser humano, e importei aqui do marketing a pirâmide de valores de necessidades de Meslow, onde aqui embaixo, na base da pirâmide, a gente teria a satisfação das necessidades fisiológicas, que são importantes. Sim, a lógica da pirâmide nos faz entender que eu não conseguiria desenvolver uma determinada necessidade mais avançada, digamos assim, mais superior, se eu não fizer, tiver conseguido resolver a necessidade de base. Então, se nós formos olhar, o ser humano vai passando das necessidades fisiológicas aos processos sociais, à saúde social, até que ele começa a se dar conta de si mesmo de duas formas. No primeiro momento, ele tem o desenvolvimento da estima, e a partir do momento da estima, onde ele se reconhece como um ser individualizado, com suas características próprias, capaz de se propor objetivos de vida, e a partir daí, realizá-los. Nesse ponto, ele alcança a autorrealização. Isso afetou a Organização Mundial de Saúde de tal maneira, que em 1988, ela foi compondo esse perfil de saúde, progressivamente até entender e publicar em 1988, que saúde humana, ela consistiria no bem-estar físico, sem dúvida nenhuma, mas também mental, perfeitamente compreensível. E começa a partir daí, ampliar essa possibilidade de compreensão de saúde, adicionando os componentes sociais, o social, né? E o que, para mim, foi mais revolucionário, apesar de ser em 1988, o espiritual. Por que eu considerei revolucionário? Se nós olharmos, a derivação mais imediata desse componente espiritual passou a ser, recentemente, a política nacional de saúde que introduziu as práticas integrativas e complementares. Por que que isso é revolucionário, apesar da defasagem? Como que a OMS percebe isso em 88 e praticamente em 2006, só que isso começa a fazer parte do repertório de saúde nosso no Brasil? Eu penso que seja compreensível por conta da própria natureza humana, do processo natural de amadurecimento das ideias, né? E, ao mesmo tempo, a gente passa por toda uma revisão ética de como se conduz com os pacientes. Por exemplo, como eu sou farmacêutico de formação, na minha formação eu tinha que fazer o que fosse necessário para o paciente continuar vivo, quisesse ele ou não. Hoje a gente tem uma abordagem diferenciada nessa direção, isso tudo é revisado previamente com o paciente, ele tem direito de expressar a sua vontade, existe um alcance dentro dessa compreensão do que seja salvar uma vida, ou compreensão de vida, enfim. Existem várias nuances aí que hoje importam, e na minha época não importavam. isso no que pese que levasse pessoas a condições rejetativas, nem de sobrevivência, mas uma subsistência, enfim. Ou seja, quando a gente chega na possibilidade de considerar o ser humano de uma forma mais integral, a noção de ética e a noção de saúde, elas se ampliam muito. Nesse componente espiritual, quando ele passa a fazer parte do conceito de saúde, embora ele possa sim significar um conjunto de crenças próprias das pessoas, e que isso deva ser levado em conta durante o processo da promoção da saúde, mas o alcance da espiritualidade aqui, ela está muito mais relacionada a valores que não sejam tangenciais, perdão, que não sejam tangíveis. Então, por exemplo, eu estou levando em conta aqui o próprio processo de autorrealização. Ou seja, a gente hoje não está limitado à saúde como um processo de diagnosticar doenças. Ele existe sim, faz parte sim, e aqui a gente vai precisar ter clareza de quem é que tem competência para diagnosticar ou não. No entanto, se a gente amplia essa reflexão para o próximo slide, por exemplo, não estou falando de diagnosticar doença, mas promover saúde, o leque de profissionais que são convidados a atuar, e do meu ponto de vista, tem responsabilidade social para isso, ele se amplia muito. O que eu quero dizer com isso? A gente não vai aqui estabelecer uma briga de conselhos ou uma briga de entidades sociais. A ideia que a gente vai tratar é, primeiramente, o foco principal do processo é a promoção da saúde. Há medicamentos fitoterápicos que são destinados a tratar de doenças, mas há outros que podem ser utilizados para a promoção de saúde. E, ao mesmo tempo, quem é que vai ter responsabilidade e competência por isso? Bem, como eu disse para vocês, nós temos um repertório de 41 medicamentos que não foram revisados, nove com prescrição restrita a médico. Entre os que não têm prescrição restrita a médico, existem uns dois que eu acho que deveriam ter por conta de serem medicamentos que atuam, fitomedicamentos que atuam no sistema nervoso central. Acho que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado em relação a isso. Mas a ideia que a gente vai, que eu vou abordar a fitoterapia, pelo menos nesse momento, ela vai ser convergente com a política nacional de plantas medicinais, que ampliou tanto o conceito de fitoterapia, que a gente, quando vai ficando velho, você vai vivendo momentos diferentes da história dos processos. Então, por exemplo, eu já passei na minha vida profissional desde momentos onde a lista de medicamentos era muito restrita, até outro que ferrou uma bandalheira, e depois as resoluções mais recentes, elas passaram a tratar o fitomedicamento com o mesmo status de um medicamento comum. Qual foi a grande modificação que a gente sofreu em 2014? Bem, do meu ponto de vista, a ideia não é tratar do SUS, mas apenas lembrar que o que a gente está chamando de atenção primária está incluindo nessa base aqui do sistema hierárquico do SUS, que vai falar, vai incluir as práticas de atenção primária saúde como no âmbito aqui da atenção básica. Então, se nós pensamos no SUS como um sistema, a atenção básica passa a ser a porta de entrada. E qual é o alcance dessa atenção básica? Bom, no próximo slide a gente vai ver aqui, primeiramente, ter presente que ela é o ponto de recepção do paciente dentro do SUS. E quando eu falar SUS, nós vamos estar entendendo o sistema que é privado, que é público, mas também o complementar privado. Eu não estou falando... Por quê? Um dos grandes equívocos que a gente possa cometer é que a atenção primária saúde seja coisa de pobre, seja coisa de classe, de baixa renda, não. Dentro da lógica do SUS, do princípio de universalidade, todo momento, todo primeiro contato que um paciente tem com a atenção à saúde, ele está colocado, ele está inserido dentro do sistema único de saúde. Se vai ser no componente público ou no sistema complementar privado, isso é só uma questão de oportunidade. Mas o foco da fitoterapia mais principal dentro desse processo vão ser exatamente nos cuidados primários. O que significa isso? Primeiro, porque esses cuidados primários podem ser assistidos por profissionais de saúde. Quem são eles? Médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, enfim, farmacêuticos, todos aqueles que a gente pudesse incluir no sentido de prestar algum serviço de atenção a um paciente que necessita tratamento, ou que vai produzir, a gente vai promover saúde. E por que esses cuidados primários acabam sendo bastante importantes no processo? Às vezes a gente esquece, quando a gente pensa, por exemplo, em fitoterápicos, que as substâncias ativas que a gente vai utilizar para tratamento dos pacientes, elas vêm de plantas. Eu vou citar um exemplo relativamente simples, e que talvez seja familiar a todos nós. Se eu pegar algumas pimentas malaguetas, esmagar no prato e comer, eu estou praticando alimentação, não deixa de ser um hábito que promova a saúde. Mas se eu comer essa comida apimentada, em algum tempo eu vou poder evidenciar sinais de coriza. Eu vou sentir um forte ardor na boca, dependendo da sensibilidade, eu posso abrir até uma ulceração na mucosa em alguns pacientes mais hipersensíveis. Se a gente aplicar a própria pimenta pela pele, ou então quando a pessoa colhe a pimenta, ela pode apresentar mãos edemaciadas, enfim. Ou seja, eu estou utilizando uma planta que apresenta propriedades como alimento, e eu, na verdade, apresento sinais de modificações fisiológicas que são produzidas por ela. Assim é com várias outras plantas, como a canela da Índia, a canela do ceilão, o cravo da Índia, enfim, há uma série de plantas, eu estou chamando a atenção para aquelas que têm aroma mais facilmente perceptível, para que a gente tenha noção do quanto a fitoterapia está próxima de nós, e de como a atual política de plantas medicinais, que está aqui no contexto das práticas integrativas e complementares, em que ela foi extremamente importante para mudar o processo da fitoterapia no Brasil. Por quê? O que a gente entende hoje como práticas integrativas e complementares, elas estão focalizadas principalmente em quatro pilares. A acupuntura, medicina tradicional chinesa, a homeopatia, as plantas medicinais e a fitoterapia, o termalismo e a crinoterapia. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, embora haja uma confusão muito grande entre homeopatia e fitoterapia, elas são bem diferentes. Primeiro, porque a lógica de tratamento são diferentes. Eu não tenho tanta propriedade assim para falar de homeopatia, mas com a fitoterapia, ela é um processo de tratamento alopático, então, por exemplo, se a pessoa tiver febre, eu vou procurar uma planta que seus extratos tenham atividades antitérmicas. Na homeopatia, não. A lógica de tratamento é o semelhante tratando o semelhante. Então, embora existam plantas que façam parte do repertório de medicamentos da homeopatia, mas nem tudo é planta. Na verdade, existem medicamentos que são de origem mineral, existem medicamentos que são de origem animal na homeopatia e também existem aqueles que são derivados de planta, mas lógica de tratamento é outra e o processo de produção do medicamento é outro também. Por outro lado, as plantas medicinais vão ter uma certa interface, elas vão se interrelacionar também com a medicina tradicional chinesa, que também não é só baseada em plantas, mas se nós avançarmos um pouquinho no próximo slide, que trata da política nacional de medicamentos e plantas medicinais, qual foi a grande revolução que essa política trouxe. Se eu estivesse dando essa mesma palestra antes de 2006, eu estaria dizendo para vocês, por exemplo, que se eu for a uma horta pegar umas folhas de melissa, que é a erva cidreira, e fizer um chá, que aquilo não era medicamento. Para ser medicamento, eu precisaria processar, extrair, padronizar as doses, administrar de maneira, dispensar de maneira doseada, e então aquilo não seria medicamento. Essa política nacional mudou o processo. Então, por exemplo, quer eu queira, quer não, e eu vou logo adiantando antes da gente começar a reagir, que no México é assim, por exemplo, o xamã, ele está inserido no sistema de saúde do México. Ele prescreve, as plantas que ele prescreve, os banhos que ele prescreve, a forma de atuar dele, ela está reconhecida como um processo lícito dentro da saúde do México. Ao mesmo tempo, reparem que é uma política de plantas medicinais e de fitoterápicos. O que isso significa? Que eu agora, como profissional de saúde, não posso mais fazer de conta que existe pastoral da saúde. Eu não estou querendo dizer aqui o que está certo ou o que está errado, o que está adequado ou inadequado, mas, na verdade, convocar ou convidar aos que ouvirem, a assumir uma outra posição. Que posição seria essa? Nós que nos formamos na saúde, precisamos dar um jeito de qualificar ou trazer para claridade práticas que envolvam plantas no tratamento de pessoas, de qualquer natureza. Por quê? Quando eu incluo as plantas medicinais, além dos medicamentos, no processo de tratamento, eu vou estar sujeito a uma variabilidade que é natural do processo da vida planta, é um ser vivo. O que isso significa? Por exemplo, a gente sabe, vou voltar para a pimenta malagueta, que a pimenta malagueta, as pimentas não ardem todas do mesmo jeito. Da mesma forma, não deve ter sido incomum quando a gente comprasse o urucum para fazer a muqueca, a gente percebe que umas sementes têm mais tinta do que a outra. Então, essa variabilidade é normal do processo da vida, assim como nós, que somos seres vivos e não somos um bando de gente tudo igualzinho a outra, sem variação nenhuma. Então, quando essa política nacional de plantas medicinais comparece no cenário de saúde, mudou desde a Agência Nacional de Vigilância Sanitária até o que a gente ensinava na faculdade. Eu tive que me adaptar rapidamente a isso, por quê? Eu precisava manter critérios de qualidade em saúde sem fechar os olhos às possibilidades que essa política abriu. Eu confesso que, num primeiro momento, eu reagi mais contra, porque a minha preocupação, como eu sou de uma formação bem germânica dentro da farmácia, ou seja, a gente é extremamente atento à dose e a gente não bobeia em relação a teor de substâncias ativas, eu precisava agora me preparar que existe um contexto além de mim, por exemplo. Principalmente em comunidades rurais ou em comunidades tradicionais, e quando eu estou falando comunidades tradicionais, eu não estou falando daquelas que o patrimônio histórico nacional reconheceu, não. Então, por exemplo, qual é o alcance? Não precisa estar muito longe, eu vou pegar um grupo religioso, não vai aqui nenhum comentário, nenhuma crítica, mas existe um grupo que se chama União do Vegetal, onde na prática cerimonial deles, eles usam extrato de plantas. E só uma coisa de curiosa, quando me aproximei para conhecer um pouco melhor, eu vi que era um grupo seríssimo, eles têm um comitê de ética em pesquisa, mas o chá para eles é um meio tão cerimonial de que para eles, por exemplo, fazer pesquisa de tratamento com chá que eles utilizam é uma coisa quase desrespeitosa, eu achei muito bonito da parte da seriedade como eles se conduzem. E se a gente vem, por exemplo, para a sociedade, para as práticas comuns que não têm cunho religioso, a gente tem vários outros produtos energéticos, enfim, que são feitos à base de planta. Bom, com essa mudança ampla, geral e restrita dentro do processo da fitoterapia de plantas medicinais, no próximo quadro onde tem aqui um quadrinho com plantas medicinais, uma chave, falando dos insumos, então, esse é o cenário mais amplo que a gente tem da utilização de plantas medicinais no Brasil. Ou seja, olhando para a planta, aquilo que pode ser planta fresca, aquilo que pode ser planta seca, que não passou ainda por nenhum processo extrativo e são muitos. Eu vou citar um exemplo também relativamente corriqueiro. existe um fitomedicamento chamado cáscara sagrada e corresponde realmente à casca de uma de um rizoma de uma planta que triturada eu posso dar aquele pó para a pessoa e aquele pó vai fornecer uma classe de substâncias chamadas de antracênicos, fenólicos antracênicos que são capazes de estimular a contratilidade do intestino grosso. Então, se a pessoa tem constipação intestinal se ela fizer uso desta planta ela já vai produzir efeito. Vou falar algumas outras coisas que acabam sendo plantas medicinais e que talvez a gente não observe como tal. Por exemplo, essa mesma constipação ela pode ser resolvida em alguma medida se a pessoa come mamão, se come mamão com sementes, se come geleia de tamarindo ou polpa de tamarindo que são processos naturales, produtos derivados de plantas sem nenhum processamento industrial nem extrativo mas que ainda assim apresentam propriedades que nós identificaríamos como medicinais. Por outro lado, por exemplo, se nós tomarmos café, chá preto, chá mate, a gente vai se beneficiar quando não se prejudica lógico, da presença da cafeína que é uma substância estimulante capaz de melhorar a disposição para a vida, é capaz de produzir diurese porque ela provoca uma contratilidadezinha na musculatura lisa e exatamente por esse motivo pode provocar, por exemplo, pode intensificar uma cólica menstrual. O que eu estou querendo dizer? Ah sim, outra coisa importante, a cafeína, se a gente, por exemplo, tomar uma colherinha de chá de café, de pó de café, ele é capaz de produzir uma constipação intestinal de alguns dias, da paralisação geral que ele provoca na musculatura lisa do intestino. Estou chamando a atenção, eu falei em bexiga que produz contratilidade, no útero produz contratilidade, mas no intestino ele vai provocar relaxamento. Isso é comum também por conta da natureza do receptor adrenérgico que está envolvido. Bem, desse cenário de plantas medicinais, quando eu pego, por exemplo, e vou logo avisando a vocês que isso existe mesmo na indústria, se eu pegar a folha de babosa, remover aquela parte que a gente chama de gosmenta, que na verdade é uma parte muscilaginosa que está no interior da planta, e eu posso usar aquilo diretamente no couro cabeludo, eu posso dissolver aquilo num creme, eu posso dissolver aquilo aproveitando as propriedades anti-inflamatórias, eu posso liofilizar, tirar água em temperaturas muito baixas, e eu tenho um insumo que eu posso botar em cosméticos, eu posso botar em medicamentos, então eu posso usar a parte da planta bruta, propriamente dito, sem nenhum processo de tratamento. O que é que eu vou chamar de fitoterápico? Diferentemente de plantas medicinais, não invalida a utilização de plantas na promoção da saúde. Ou em alguns casos, por exemplo, eu tenho a impressão que constipação intestinal não é considerada exatamente uma doença, né, mas se eu tenho um intestino que funciona irregularmente, e através da alimentação, ou do processo nutricional, ou da utilização de plantas frescas, eu consigo melhorar a funcionalidade intestinal, a gente acaba dando outros nomes para isso, por exemplo, dentro do ramo da nutrição, a gente vai falar de alimentos funcionais, e que se são vegetais, na verdade, são derivações das plantas medicinais, né, então a minha ideia é trabalhar o conceito de planta medicinal da forma mais ampla possível, ou seja, aquilo que eu posso usar in natura para promover a saúde, ou de alguma forma, regularizar processos que não funcionem tão bem no corpo humano. Agora, quando eu começar a chamar de fitoterápico, e na verdade, a portaria, a política nacional manteve esse nome, mas assim, digamos assim, no ambiente farmacêutico, e eu sugeriria que toda área de saúde fosse assim, o termo mais adequado seria fitomedicamento. por que que eu estou chamando a atenção disso? Eu falei para vocês agora de algumas substâncias que são obtidas de plantas até hoje, a cafeína, por exemplo, é uma delas. Não é a única, não, quando a gente fala, por exemplo, da quimioterapia, a gente não tem tanto recurso, tanto repertório de quimioterápicos assim, mas ainda assim são obtidos de plantas, a digoxina até hoje não foi sintetizada porque a síntese é bastante custosa, né? Bem, mas isso é só, na verdade, para a gente saber o seguinte, existem substâncias que são derivadas de plantas que podem ser obtidas industrialmente de maneira pura, a cafeína é uma delas. Porém, o que a gente, o que a nossa legislação entende como medicamento fitoterápico, vamos supor, eu peguei sementes de Guaraná, triturei as sementes, que é assim que a gente faz o bastão de Guaraná, e se a gente for numa comunidade tradicional, extrativista amazônica ou mesmo de pescadores, eles usam a língua do pirarucu seca, que é dura e áspera pra caramba, que é a única coisa que consegue ralar, né? O bastão de Guaraná que eles chamam, que são as sementes trituradas e comprimidas. Isso por si só hoje, se eu pegar, colocar numa cápsula ou num sachê, de alguma forma eu quantificar uma dose, isso vai ser conhecido então como droga vegetal, a planta seca. Por que a planta seca? Eu costumo fazer uma brincadeira com meus alunos, né? A disciplina que eu dou na farmácia que trata desse assunto se chama farmacognosia, né? O nome grego bonito, né? Mais elegante do que a farmacologia, por quê? Por que que eles não adotaram farmacologia? Porque a agnose, ela implica nesse conhecimento mais amplo que eu estou falando com vocês, né? Além da pretensão, por exemplo, que a gente já sabe que a farmacologia também não tem, na capacidade de reproduzir resultados. A gente se aproxima e depois diz, não, cada organismo funciona de um jeito, o medicamento funciona com um assim e com o outro assado, né? que na verdade isso tudo é real e é consequência da nossa própria variabilidade genética, nós como seres vivos, né? Mas quando eu penso em droga vegetal, se eu pegar, por exemplo, esse pó de Guaraná, que ele estaria, olha, planta seca, que é apresentada ao paciente de maneira doseada, se eu pegar cafeína pura e adicionar ao pó de Guaraná, para a nossa legislação eu o descaracterizo como um fitoterápico. Então, primeiramente, o que nós vamos entender como fitoterápico é tudo aquilo destinado à utilização da promoção da saúde, reparem que eu não estou falando só de tratamento de doença, e que seja constituído única e exclusivamente pelas plantas secas trituradas, que é o que nós vamos chamar de droga vegetal, ou com os seus extratos e derivados, que é o que nós vamos chamar de fitomedicamento. Esse fitomedicamento, ele vai poder chegar até as mãos do paciente, então nós estamos pensando aqui em atenção primária, a pessoa deu a primeira entrada no sistema de saúde. Ele vai poder chegar de forma industrializada, o que significa isso? O que vai caracterizar a produção industrial é a produção em larga escala. O que significa uma produção em larga escala? É uma lógica que talvez para a gente que nunca viu uma indústria, o Espírito Santo não tem essa tradição, mas ela vai representar para nós o seguinte, eu comprei lá 500 quilos de um extrato de planta. Quando aquilo chegar na indústria, eu vou utilizar todos aqueles 500 quilos para produzir um lote de medicamentos. a partir daí eu vou estabelecer dois critérios de produção, um que é chamado de estabilidade e o outro que é chamado de validade. Qual a diferença entre eles? Eu fiz o medicamento, botei no frasco, fechei e lacrei na indústria, validade vai ser entendido como o tempo que aquele medicamento preserva as condições de fabricação. Estou falando para medicamento, mas isso é o conceito de validade para tudo. Alguns de nós já devem ter observado, e às vezes menos se for mãe, porque a mãe costuma guardar medicamento que acabou dentro do armário do banheiro. Enfim, quando a gente abre um medicamento, principalmente se ele for um medicamento líquido, ou se for um xarope, ou um edulito, enfim, ele vai ter assim, após aberto, consumir em uma semana, em 20 dias, em um mês, esse prazo, depois que se rompe o lacre da indústria, é chamado de prazo de estabilidade. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver nos leites de caixinha uma validade enorme, às vezes de um ano, mas aí ele avisa, após abrir, consumir em uma semana. Esse após abrir é o prazo de estabilidade. Então, o medicamento industrializado, ele vem normalmente, para ele ser caracterizado como indústria, ele vai vir com número de lote, porque ele representa essa produção em grande escala. Ele vai vir também caracterizado como uma expressão de validade, de tempo de validade, uma expressão de tempo de estabilidade. Ah, mas eu não vejo tempo de estabilidade. Eu tenho trabalhado com meus alunos desde que a gente estava saindo da ditadura, nessa época, que a gente viveu a ditadura militar, mas quando criaram os canais de atendimento ao cliente, os SACs, a Anvisa, ela recebe informação permanentemente, digamos assim, reclamações dos usuários. E a gente, como profissional de saúde, contribui muito e fala, olha, esse medicamento, ele está saindo sem prazo de estabilidade. Volto a chamar a atenção, medicamentos líquidos. Por quê? O meio líquido, ele é um meio bastante aberto a trocas com o meio externo. Tanto assim que, por exemplo, todos nós sabemos que os medicamentos em gotas administrados por via oral, eles tendem a fazer efeito mais rápido do que os medicamentos que nós vamos chamar de formas sólidas. Não que sejam exatamente sólidos, mas os medicamentos endurecidos. Qual é a lógica de funcionamento aí? Enquanto houver água no sistema, eu corro o risco de desenvolvimento de micro-organismos. Eu gosto muito de citar pseudomonas e eruginosa como exemplo, porque basta uma aguinha escorrendo na parede com umas algas localizadas ali é suficiente para elas se desenvolverem. Então, quando existe água no sistema, o medicamento tende a se adulterar, a se alterar com mais facilidade e rapidez. Então, o que a indústria tende a fazer? Por exemplo, se ela puder colocar no meio sólido ou botar com pó e o que ela faz? Bota um pó que é chamado de óxido de tânio supermicronizado que é extremamente refletor, o que ela vai fazendo? Retira a água, reflete a luz e aí ela condiciona como? Em vez de botar todos os comprimidos soltos dentro de um frasco, ela coloca dentro de um blister selado, comprimido a comprimido. Então, você só abre efetivamente. você só rompe o lacre da fabricação no momento onde você expõe o comprimido ao ambiente. No medicamento manipulado, essa condição não existe. então a gente vai trabalhar com um conceito que não me parece grosseiro, mas ele é real. Batelada. Qual a diferença da batelada por lote? Eu fui lá na indústria e comprei 500 quilos. Lembra do meu extrato inicial? Se eu resolver fazer 100 quilos e deixar 400 reservados, vou fazer uma batelada de 100 quilos no mesmo lote de 500. no medicamento manipulado, isso é o tempo inteiro. Então, por exemplo, não tem validade de medicamento manipulado que seja muito superior a 6 meses. Se for, ele vai ter que atender aos mesmos critérios de controle de qualidade da indústria que são inviáveis na farmácia magistral. Ah, mas então você está me dizendo que a farmácia magistral não produz medicamentos úteis? Não, de maneira nenhuma. A nossa formação forte no Estado é magistral, no Estado do Espírito Santo é magistral, mas eu preciso saber que eu vou utilizar dentro de um contexto de um tempo. Não adianta, por exemplo, eu mandar manipular 500 cápsulas se o paciente vai usar essas 500 cápsulas em período superior aos 6 meses. A lógica da farmácia de manipulação é produzir medicamento para consumo que a gente chama de estemporâneo. Então, eu vou fazer para no máximo um mês. Claro que a condição de trabalho deles, ela garante a validade ou a estabilidade do medicamento por mais tempo, mas a ideia é que seja assim. Então, o medicamento manipulado é eficiente, sim, o medicamento industrializado, sim. Agora, qual a diferença fundamental? No manipulado, o papel do prescritor ele é mais dividido, por exemplo, com o do farmacêutico que manipula. Por quê? Porque o farmacêutico vai prestar o serviço de combinar aquilo que o prescritor colocou na formulação. Esse, então, é o cenário nosso de fitoterapia. O que isso significa? Que a gente pode ter profissionais se capacitando, por exemplo, nos insumos. Quer ver? Olha, um dentista, por exemplo, quando ele está fazendo uma moldagem da boca, da arcada, para fazer uma prótese, enfim, fazer qualquer trabalho, ele está usando um produto fitoterápico, embora ele não se dê conta disso. Ele está usando um alginato que é obtido a partir de algas, obtido a partir de plantas. Esse é o padrão que nós chamamos de insumo. O que eu quero dizer com isso? O alginato em si, ele não tem nenhuma substância ativa. Mas ele é capaz, por exemplo, de endurecer o sistema desde que ele seja hidratado. E aí A metazona... Me ouvem de novo? Bem, então como eu estava falando com vocês, a utilização desse cenário, dentro dos insumos, a gente vai usar tudo que não tenha substância ativa, mas que de alguma forma contribui para o que nós chamamos de veiculação de substâncias ativas. E hoje a gente tem muitos recursos em termos de fitoterápicos, muitas gorduras vegetais que são autoemocionáveis, como a gordura de palma, palma só para a gente ter uma ideia, é o coquinho do dendê. O óleo de dendê que a gente usa é o óleo que tem na polpa do fruto, mas tem uma amêndoa também, um coquinho, que tem uma gordura facílima, chamada gordura de palma, gordura vegetal, facílima de produzir cremes, extrema, muito facilmente se percebe, enfim. Mas como eu estava falando dos cosméticos, tem essa limitação legal. Então, por exemplo, para nós não pode haver corticoides na formulação de cosméticos. Isso por si só já dá uma definição. Porém, fora dessa condição de limitação legal, o que se entende como cosmético é aquilo que for administrado pela pele e que, após ser absorvido, não se iludam que a pele é resistente à absorção, porque não é, absorve sim couro cabeludo, absorve muitíssimas regiões aqui nas laterais das costelas. Também o verso do antebraço, por incrível que pareça, o arco da planta do pé absorve substâncias com muita facilidade, mas o que vai ser cosmético é aquilo que for absorvido pela pele, quando for distribuído pelo organismo, não alcança concentrações capazes de produzir efeito sistêmico. Então, o que eu quero dizer com isso? O sucesso cosmético faz efeito sim, no local de aplicação. E ele pode produzir efeito sistêmico? Pode, dependendo da dose, por isso existe um rigor aí, tá certo? Em relação aos alimentos, a gente teria os alimentos funcionais, que nós chamamos de funcionais, o que impera nisso? As substâncias, principalmente antioxidantes, são muitos compostos fenólicos, eles têm cores, eles ajudam a gente a escolher o processo Então, por exemplo, quando eu olho para uma uva de cascas bem roxas, ou para alimentos que têm uma coloração vermelha que se dissolve na água Como o rabanete, a berinjela também é riquíssima Então, são substâncias que são capazes de proteger, em alguma medida, a gente contra danos oxidativos Isso é importante? Bom, o Linus Pauling, quando lançou a teoria Redox, isso aí lá para os anos 90, ele dizia que o homem não envelhece, ele oxida Então, as espécies reativas de oxigênio são, inclusive, as ferramentas que o nosso sistema imunológico tem com a defesa celular mais inespecífica Por exemplo, da atividade dos neutrófilos Basicamente, são peróxidos, radicais anidroxilas, superóxidos, que acabam participando desse processo de defesa mais inespecífica do organismo Mas, sem dúvida nenhuma, na medida que a gente consegue receber esses antioxidantes através de alimentos E aí, claro, os nutricionistas falaram disso com mais propriedade Mas tem uma lenda que tem um fundo de verdade, que um prato, por exemplo, que a gente vai comer Quanto mais colorido ele tiver, mais chances a gente tem de receber essas substâncias ativas que estão presentes em alimentos O que a gente colocaria aí? Muitos compostos fenólicos, existem substâncias que são chamadas de quelantes Presentes em vegetais verdes escuros, como couve, brócolis E, inclusive, essas substâncias como o ácido, como o inositol Elas são capazes de quelar complexos antígenos no anticorpo Então, por exemplo, a alimentação com vegetais verdes escuros durante a recuperação de uma ferida ou de um processo cirúrgico São capazes de produzir uma reparação tessidual mais adequada Elas contribuem com esse processo E, assim, até aqui, com insumos cosméticos e alimentos A gente desenvolveu uma visão, que eu acho, assim, mais ampla e geral De plantas medicinais podendo atuar de forma direta com seus componentes Ou indireta a partir dos derivados O que nós vamos entender dos derivados? A planta seca Partes da planta que possam ser exudadas, por exemplo Própolis, apesar de a gente tirar da abelha Ela é um produto vegetal que a abelha só acumula pra gente na colmeia Então, o própolis é tratado dentro do escopo da fitoterapia também As ceras todas, a cera de carnaúba Essa gordura vegetal que a gente chama de gordura de palma Enfim, a óleo resina de copaíba, que é exudada das plantas Tudo isso são derivados vegetais, mas que não foram extraídos Agora, eu vou adiantar aqui um pouquinho, porque eu acabo me empolgando E acabei falando bastante sobre isso Eu deixei pra vocês aqui organizado essa forma de uso tradicional que eu mencionei A legislação que derivou da Política Nacional de Plantas Medicinais E eu deixei também alguns comentários até que eu já fiz agora Sobre plantas que podem ser utilizadas, por exemplo, na fitoterapia doméstica Mas eu vou mostrar pra vocês aquele perfil de plantas que estão produzindo fitomedicamentos Então agora eu vou dar um pulinho além do que a gente pudesse estar de plantas medicinais Trabalhando com extratos vegetais Quando eu chego nesse ponto Olha só, eu vou discutir agora um pouquinho com vocês os fitoterápicos que só podem ser dispensados com prescrição médica Eu não vou falar de todos, eu vou tomar um como exemplo pra gente ter como referência a forma de interpretar o processo Da forma como está aqui, eu estou já apresentando pra vocês uma ficha técnica no slide 29 Uma ficha técnica de uma planta que não é brasileira, que é chamada de uva urse Ela é utilizada na forma das partes da folha, porque ela é chamada de uva urse Há um tempo atrás essa planta apareceu no Brasil com o nome de uva japonesa Ela era uns ramos carnosos, meio adocicados, com bastante tanino E as folhas dela, elas são ricas numa substância chamada arbutina O que que vem a ser a arbutina? Ela é um composto quinônico que acaba tendo atividade com antibiótica Ela tem uma excreção bastante solúvel em água E tem uma excreção no trato urinário muito facilitada Seria mais ou menos como a gente pensar em usar um norfloxacino Ou no tratamento exatamente de uma cistite Como é que a gente planeja esse tratamento? Eu posso usar extratos e posso usar tinturas Qual a diferença entre eles? Nós vamos chamar de extratos aquilo que for utilizado no meio sólido A gente evapora o líquido extrator de um extrato vegetal E o resíduo dessa evaporação eu misturo com agente secante Nada muito complicado A forma mais simples de fazer é com amido de milho O amido de milho é um pó secante extremamente útil dentro da tecnologia farmacêutica Claro que existem alternativas mais tecnológicas A gente pode diminuir inclusive o custo ambiental disso Mas o fato é, aquele resíduo de evaporação vai ser diluído num pó secante A essa mistura, resíduo de evaporação da planta mais o diluente secante Eu vou chamar de extrato seco Os extratos secos vão poder fazer talcos, comprimidos, cápsulas As tinturas vão poder fazer xaropes, edulitos, loções, enfim Formas líquidas Só que nesse caso especificamente O meu objetivo é tratar uma infecção urinária Como que eu vou fazer? Eu preciso ter esse extrato padronizado em quê? Em 400 a 840 miligramas em quinonas Então eu não vou pesar Eu não vou na hora de prescrever dizer o farmacêutico assim Bota 20 miligramas de extrato seco Não vai funcionar assim Eu vou ter que fazer o quê? Olha, eu preciso de dar para o meu paciente Vamos supor aqui, 500 miligramas de quinonas O farmacêutico vai lá, vê o extrato que ele tem Qual é o teor de quinonas declarado E reparem que 840 miligramas de substâncias ativas É uma quantidade alta Muito provavelmente o farmacêutico vai ligar para o prescritor E falar assim, no caso um médico Se olha doutor, eu estou aqui fazendo o seu medicamento Acontece que eu vou ter que colocar em duas cápsulas O paciente vai ter que tomar o dobro do número de cápsulas por dia Para poder comportar a receita que o senhor prescreveu E aí, olha que coisa interessante Um dos mitos que a gente tem que trabalhar contra É a venda, por exemplo, sobre prescrição Perdão, a de que plantinha não faz mal Se vocês repararem, olha Olha a consideração Não utilizar continuamente por mais de uma semana E se eu utilizar, não repetir mais do que 5 semanas por ano Em menores de 12 anos Isso é para esse caso da Uva U Se eu vou pegar aqui agora A simicifuga racemosa Que é uma planta que tem Essa daqui é uma das que tem melhor desempenho No tratamento do distúrbio do climatério As esoflavonas de soja Elas até fazem algum efeito Menos do que a simicifuga Mas é uma coisa para ser usada cronicamente A gente ganha com ela pelo uso prolongado Mas se vocês olharem a simicifuga Se eu estivesse tratando com extrato de soja rica em isoflavona Eu estaria trabalhando com 60mg de isoflavona por dia Reparem que em simicifuga eu estou trabalhando de 1 a 8 Então é muito menos É sinal que ela é muito mais efetiva Então eu preciso também informar isso para o meu colaborador que vai fazer comigo Porém tem uma planta aqui Cava-cava No Brasil ela ainda está permitida Ela já foi proibida em vários locais Ela é uma planta eficaz no tratamento da ansiedade Qual é o problema dela? Hepatotóxica até onde não pode mais Então por exemplo Se eu for tratar um paciente com cava-cava Pensa que eu estou tratando, olha só aqui Ansiedade, insônia, tensão nervosa e agitação Como esses, pelo menos dois desses fatores A ansiedade e a tensão nervosa Podem estar associadas também com o processo depressivo A minha perspectiva é trabalhar num cenário de utilização prolongada desse medicamento Então reparem aqui, olha Eu não vou poder utilizar por mais de dois meses Por quê? Porque ela vai produzir danos acumulados no fígado E o prescritor E do meu ponto de vista farmacêutico também Precisa saber que esse paciente tem que monitorar As enzimas hepáticas Gamma-GT Transaminases E fosfatase alcalina Porque ela pode desenvolver uma hepatite medicamentosa Pelo uso prolongado Vou passar agora, rapidamente Pelas plantas que não tem prescrição medicamentosa Feita pelo médico, ou restrita ao médico E eu parei aqui na passiflora Porque eu acho que ela deveria ter E vou explicar por quê Essa planta, ela é eficaz no tratamento de distúrbios do sono Ela tem um efeito de adenso diazepínico discreto Mas a principal atuação dela É na diminuição do que nós chamamos de latência do sono O que é a latência do sono? Aquele período dentro do tempo que você deita Que você começa a dormir Que é principalmente o período Onde começam a se manifestar os sintomas de ansiedade Ou seja, a pessoa que já está sofrendo com transtorno Ela fica ansiosa e aí que não consegue dormir mesmo Por que eu acho importante que seja uma prescrição controlada pelo médico? Porque, embora a gente tenha os flavonoides totais Que são as substâncias ativas responsáveis por essa atuação da planta Junto com a planta Dependendo da origem do extrato E o que eu estou fazendo agora não é propaganda para a Axé não Mas a Axé desenvolveu uma tecnologia Onde ela aquece o extrato bruto vegetal Antes de fazer a produção do extrato seco Ela aquece com soda potássica O que ela faz com isso? Ela precipita um conjunto de alcaloides Que são chamados de alcaloides harmânicos Eles são os mesmos alcaloides da mescalina Eles são capazes de em determinada quantidade Se chegar para isso no sistema nervoso central Produzir alucinação Mas em doses que ainda não alucina Eles induzem distúrbios no coração Como taquicardia Então eu acho que é uma planta que precisa ter cuidado Na prescrição E uma coisa Como apesar de ter um efeito sedativo Benzodiazepínico discreto O inconveniente dos ventos diazepínicos A gente chama corriqueiramente de ressaca Mas é aquela sonolência rebote Que permanece após o tempo de atuação do medicamento Isso pode diminuir reflexos Isso pode acarretar problemas no trânsito E aí eu acho que é uma questão de responsabilidade Então eu penso que o maracujá E vocês estão vendo aqui Olha Isso faz parte de um documento da Anvisa De 2008 Que não foi atualizado ainda Mas eu acho que tudo tem uma questão de bom senso aí na história Deixa eu só verificar quanto tempo tem ainda Então um outro exemplo Que também está vendido sem prescrição médica Sem necessidade de prescrição médica Mas que eu também acho que deveria ter Corresponde ao Guaraná Para vocês terem uma ideia Uma colher de chá Do pó de Guaraná Não estou nem falando do extrato Ele é capaz de produzir alucinação em criança Ah, mas criança toma isso por acidente A gente tem que pensar No produto como um todo Esse processo da hiatrogênese Que são os sintomas acidentais E que vou logo chamando a atenção Os casos de ingestão acidental De medicamentos Ou de outros produtos Eles acabam fornecendo informações importantes Porque a gente chama de fármaco-vigilância Por quê? Porque em sã consciência Ninguém vai intoxicar um ser humano a priori Mas quando elas acontecem Elas permitem adicionar informações O que significa isso? Todos nós profissionais de saúde Nós precisamos ficar atentos Aos sistemas de rede de informação Em fármaco-vigilância Aqui, por exemplo, no CAM Ele é uma das referências do estado A gente reporta aqui Os sintomas que apareceram Por quê? Porque às vezes é a única forma De a gente ficar atento E incluir no repertório Mas, por exemplo Quando eu penso em cafeína Eu posso pensar Se eu aplico, por exemplo A cafeína na pele Ou um extrato de planta Ela é capaz, por exemplo De inibir o ciclo celular Ótimo Se eu estiver tratando, por exemplo Uma psoríase Que é um processo De hiperproliferação celular Então, olha Eu posso fazer um cosmético A base de cafeína Agora, olha o problema A cafeína Ela é utilizada Como modelo molecular De avaliação De absorção através da pele Por quê? Porque a absorção dela É facilitadíssima Ela não precisa De nenhum recurso Tecnológico Para atravessar a pele Inclusive O que a gente chama De pele artificial Então, e reparem Olha Eu estou trabalhando Com dose diária De 15 a 70 miligramas Só para ninguém Se assustar muito Eu chego Faço 70 miligramas Com duas xícaras De café diárias Acima disso Eu já apresento Por exemplo Eu tenho refluxo Repara quanto de café Está tomando Por quê? Se a quantidade De cafeína Estiver abundante Na corrente sanguínea Ele vai se ligar Na musculatura lisa E ela produz O que a gente chama De peristaltismo reverso Pode até ser Que você tenha refluxo Mas o que você pode Também manifestar É uma intoxicação Pela cafeína Uma intoxicação Que a gente chama De subaguda Então, são Alguns detalhes Assim que penso Que sejam importantes No processo De prescrição De medicamentos E de filtro medicamentos Só para uma informação Eu vou deixar Além desse material Que serviu de base Para a palestra Tudo que eu consegui reunir De atualidade Quando eu falo atualidade Vamos pensar Que em fitoterápica A gente anda mais lento Tá bom? Mas eu vou deixar O material disponível Aqui no Telesaúde Quem quiser acessar Não é nada Que tenha direitos autorais São produtos Produzidos pela Organização Mundial de Saúde Tá? A gente anda mais lento 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 Obrigado.